Música Terceiro bloco e o guloso continuam no brownie Eu já falei com vocês Terminar o reality Eu vou sair aqui Faz 7 de setembro Rolando Isso Vanessa Faz uns bolinhos toda semana Para receber a galera Tem uma mesa Da Empódio Fraterno Vocês vão ver os queixos maravilhosos As geléias que eu vou apresentar daqui a pouco Hoje está o Espada Dona Redonda aqui Espetáculo Maravilhoso Mais dicas para vocês de dia das mães Vocês sabem que eu tenho um parceiro que é especializado em risotos Eu estou falando da bendita bistrô E agora eu vou para dentro da casa da Natália Que é proprietária do empreendimento E foi uma noite Incrível, deliciosa Regada a espumantes argentinos da Ving. Enfim, os meus parceiros sempre caminhando de mãos dadas Beleza? Solta a matéria E de lá eu parto para o Império Mugueria Que tem mais coisa gostosa Esse bloco só tem coisa boa Solta! O dia das mães já começou no meu programa E começou de forma deliciosa Hoje eu vou falar de um empreendimento que é referência do mundo dos risotos em campos e região Estou falando dos meus queridos do bendita bistrô Está aqui na tela para vocês o QR Code com o telefone de contato E tem novidade do cardápio do Dia das Mães? Sim! Hoje é uma mistura de cozinhando com você e dica para o Dia das Mães Nath! Oi, Fábio! Tudo bom, meu amor? Tudo! Dorei, se você me receber na sua casa Ah, que bom! Você é de casa, né? Praticamente Verdade Linda a sua casa, gostosa, acolhedora, amei Ai, que bom que você gostou Do seu novo cantinho É verdade Viemos aqui com muitas novidades para te contar Pois é, em primeira mão, né? É verdade Edu está aqui com a gente também Daqui a pouco a gente vai para a cozinha E aí, Nath? Vamos sentar aqui para te bater o papo Vamos lá Me diz uma coisa Como é que vai ser? Porque o pessoal, você sabe, na verdade, que o galera Deixa tudo para a última hora em calço E não é por aí Não é por aí Porque você tem que se programar São novos risotos São risotos que tem que ser Chega a casa das pessoas Tem que estar ele quentinho, certinho Porque o risoto é um prato para se comer quente Sim Fala um pouquinho, meu amor E eu sempre falo, Fábio, que Dia das Mães É um dia, assim, depois do Dia dos Namorados É o dia mais concorrido Então, assim, a gente precisa ter o agendamento prévio Tem que ter Tem que ter Tem que ter o agendamento prévio Porque senão vai ficar aí A mercê de várias E você faz tudo na quantidade certinha Para poder atender a demanda E usar os melhores produtos, os melhores ingredientes Exatamente Quem é nosso cliente sabe Que os risotos, eles chegam extremamente quentes De queimar a boca Fervendo, fervendo Eu posso falar isso com toda certeza Exatamente Então, a gente está fazendo esse agendamento prévio Para o pessoal Para que Está valendo a partir de agora Está, está valendo a partir de agora O pessoal já entra aí Agora Entra aqui no QR Code Entra E Fábio, é importante falar que as águas são limitadíssimas Muito importante Limitadas Porque, assim, não só os produtos A gente trabalha com ingredientes bem frescos Camarão fresco Salmão fresco Então, a gente presta Tem que ter um cuidado na Natália Exatamente São quantos os risotos que vão ser servidos agora, em especial? Agora, a gente está lançando os cinco risotos da linha Premium Cinco risotos Premium Isso São eles Os sabores de mignon Mignon com gorgonzola Camarão Que é o sucesso Né? O toscano O toscano Você vai para experimentar O toscano O toscano O toscano com linguiça toscana E bacon Nossa Ele é espetacular também É um ragu de linguiça toscana Nossa E bacon E também tem o sucesso Que foi agora na Pásco Que a gente manteve no cardápio Atendendo a pedidos Que é o tilápia com limão siciliano Com raspas de limão siciliano Nossa senhora Agora me diz, Zonati Tem algum especial Que é todo dia que sai Ou você tem aquele específico Que sai em data Essas jornais Tem o que mais sai Para a gente Assim, sem dúvida nenhuma É o camarão Sempre? Sempre É o sucesso Eu acho que o camarão É uma coisa que cai bem com tudo Com todas as coisas ruins E sabe É assim Tem gente que não experimentou O risoto de camarão ainda Mas quem experimenta Fala assim Não tem igual Modéstia à parte Não tem igual E a galera que era seu cliente Você não sabia Não sabia Era meu cliente Gente que misturou Peço muito Foi o Rick Foi o Rick Tem mais gente lá Que pede O Ana Mampreu já pediu E a doa O Ana pede direto E marca a gente lá no Instagram Também Eu sou apaixonado por todos E vou falar uma coisa para você Essa mulher Ela cozinha Para caramba Foi um dos melhores Baião de dois Que eu já comi Na minha vida A gente precisa marcar Uma outra parte Para a gente cozinhar Não Vai ter uma resenha Vai ter Vai ter Que isso Dia 22 De maio A gente virá Com uma resenha Do Fabão Na Impacto Só com a gente Da turma Olha que top Gente eu estou curiosa Vamos fazer Bair um de dois Hoje em dia Bora Bora fazer Bair um de dois Vai ter churrasco A gente bota Bair um de dois Show Show Então Bair um de natal Topa tudo Adoro Parceiro assim Edu está aí Hoje toda arrumadinha Tudo bem Obrigado Dá um abraço Por favor Oh meu querido Sorte minha Foi eu poder te encontrar Aqui hoje Em terra É foi sorte Foi sorte Que geralmente Eu estou por aí Por aí voando O cheiro está exalando Aqui O que é isso Está exalando E já tem um pronto Aqui que eu quero ver Vocês degustando É assim mesmo Nath É assim mesmo Que você recebe a gente É assim mesmo Nossa senhora Vamos lá aqui Ô Nath Me explica uma coisa Que eles vão me perguntar Isso Quando eu estiver indo Para o Youtube Eles vão Estar me perguntando Esse risoto Vou destampar aqui Fabinho Só para você pegar A chocê para a gente A Tareba do Chique Botou champanhe Para a gente aqui Porque a gente vai tomar Champa depois Pois é Tem esse detalhe Olha só Esse risoto É o premium Correto É o de camarão Isso Arroz arbóreo Isso Fervendo Está fervendo O tamanho do camarão É importante falar Fábio Que é feito com vinho O pessoal sempre pergunta O risoto é feito com vinho Gente risoto sem vinho Não tem A gente faz todo um pré-preparo Com vinho Deixa ali Não Nath E outra coisa Você estuda Para fazer o risoto Exatamente Não é uma coisa Isso é feita de forma aleatória Exatamente O Nath Diz uma coisa Essa porção aqui Eu tenho certeza Que vocês vão perguntar isso Serve duas pessoas Porque dependendo da fome Uma pessoa manda Nath Exatamente A gente elaborou esse risoto Porque o pessoal falava assim Eu quero mais Quero comer mais Quero comer mais Então assim Tem gente que compra Para comer sozinho Eu assim Vou falar uma coisa Para você Eu levo ele fácil Eu como um pouquinho Então assim Eu divido com outra pessoa fácil Mas a maioria assim Fica Come Então vamos fazer o seguinte O pessoal já vai entrar agora E vamos poder Dar a opção Para as pessoas experimentarem Mais de um sabor Exatamente Exatamente Pode pedir o de cabarão premium Pode pedir o de gorgonzola O de tilápia Exatamente O toscano O toscano Isso E o bion normal Isso Então tem cinco opções Gente Tem coisa mais prática Para você já pedir Já reservar Já chegar quentinho Na sua casa Você não ter trabalho Só arrumar aquela bela mesa Igual a gente fez aqui Né Fábio A gente só botar no prato E assim E tá que lindo Certo Mas agora Minha mãe disse Curiosidade O que você faz Porque a pessoa Você é alérgica mesmo A gente tava conversando A gente tava conversando agora Sobre isso Eu não posso limpar o camarão Por exemplo Meus funcionários que limpam O camarão Sim Mas na hora de colocar na panela Eu posso colocar E digo exaustor Sim Pro cheiro não ficar tão ativo Sim Pro cheiro não ficar O meu fecha Glote assim É uma loucura Então você alérgica A primeira instância mesmo A primeira instância Nossa Não posso nem com um grãozinho Desse arroz Aí você me pergunta Como é que eu cheguei a receita E aí Dando as pessoas Para provar O de camarão Foi assim Ou seja Cobaiando a turma Isso Exatamente Nesse nível Juliana Solta uma música gostosa Aí agora Que a Nath vai preparar E o QR Code Tá na tela Com o telefone Da bendita misturou Peça agora O seu risoto Para o dia das mães Para todos os dias Para você comer bem Gente Você tá chiquérrimo Você trouxe logo Um brude Rosé Um orfila Um espumante Argentino E fiz questão Fábio De comprar lá no vinho E pontou Ah Você foi no nosso parceiro Exatamente É isso aí Um parceiro Dando a mão Outro Isso aí É assim Tem que ser E assim Você vê que é um produto De qualidade Argentino Não Um lindo Um brinde A bendita misturou Vamos experimentar Isso aí Nossa Incrível Não E tá assim Gelado Do jeito que tem que ser Te indicaram Certo Mas você falou Que você ia fazer Eu falei que eu ia te receber Né Fábio também Falei os pratos Que eu ia servir Lá o pessoal É assim É de qualidade O pessoal Sabia Sabia Então que Eu gostava Do orfila Se a gente não entende Muito o pessoal Ela super indica As coisas Que maravilha Nath acertou É um espumante Que eu consumo Muito o orfila Mas o rosé brut Que é Com frutos do mar É incrível E aí Vamos experimentar o camarão E eu vou pegar aqui O meu filé Que já tá pronto O filé ele vem assim Fábio Desse tamanhão Assim Igual o camarão Ele vem bem envolto Nath Vem Vem bastante E importante também dizer Que a gente trabalha Com filé mignon De verdade Tá gente Não tem nenhuma carne Com amaciante O filé mignon Muito bom você falar isso Porque tem muita coisa aí Tem coisa que a gente vai comprar E na hora de provar Não é aquilo que a gente vai ler Exatamente Não é? A gente vai botar um queijinho também É verdade Nath É verdade Nath É verdade A gente gosta de um queijo Não A gente é quase um rato A gente é quase um rato Só a gente não gosta de ratatouille A gente é quase um rato Fábio Não faça isso A gente tá na televisão Natália Natália Não tem jeito Suja marcou um X O R marcou um R De ratatouille A gente tá na televisão Fábio Não faça isso Vamos embora Não vai prestar Os próximos programas Quando eu tô com você É isso Então vamos embora É isso né Brasil Mariana Mariana Você não pôde vir Mas A gente também dedica a você Minha amiga Tá Vamos provar o Banoff Bora Bora Partiu Bendita bistrô Parou a música aí Juliana Infelizmente parou a música aí Mete tudo quanto é lobo Gritando aí agora Vai ao caté inteira Vai só Natália Tá mais gostoso Do que o outro Que você tinha mandado pra mim Cara Sério Você tá dando upgrade Que tá ficando cada dia melhor Direto a gente tenta dar uma melhorada Cara Olha só E camarão É um lance Que a gente tem que ter cuidado Pra não ficar boachudo Isso Não é? É isso aí O ponto tá incrível É o que que é isso aí? É festival de risoto? A gente precisa experimentar mais Dois risotos pelo menos né? Meu Deus do céu Natália É a última gravação do dia Sujeito Isso aí Já passou por tudo Hoje terminar A gente aguenta Fábio Não tem problema Não Esse camarão Dona Patrícia vai amar Que ela tá lhe olhando Tá? Mas eu acho que o de Mignon Também vai ser Fabinho Já espichou o olho Pro de cara Gostei Chega mais aí Do Que que é esse aqui Nat? Esse é o Toscano Fábio Cara Fabinho Deixa eu tirar aqui de perto Você pega um Aqui Nesse de cá Que é o Toscano É novo esse Nat? Não Esse já tá no cardápio Faz um tempo Mas a versão premium não A versão premium não Ele assim O pessoal pede muito Qual é? Qual é a linguiça? A linguiça toscana Linguiça toscana Mas só Fábio Que ele tem um adicional De bacon aí por baixo Então O bacon vai envolto Junto com o risoto Correto? Isso Exatamente Exatamente Entendi E ele chega aí Na sua casa Desse jeitinho aí Bem caprichadinho Do jeito que tá aí Tá? As porções Jesus Cristo Então acho que Dependendo aí Come-se duas pessoas Não Aqui se tiver esse festival Dá pra comer, Nath Dá Com certeza Pelo amor de Deus É isso A gente vai experimentar agora O Toscano E daqui a pouquinho A gente vai experimentar O de filé tilápia Que é o sucesso Um pouquinho Um pouquinho Aí eu deixo você embora O de filé tilápia Qual é a base dele? A lenha, claro Da tilápia É risoto de limão siciliano Então o toque do limão siciliano Sim Que não é um toque tão forte Que ele é um limão mais aromatizante Isso Ele tem também um pouquinho de toque de pimentinha do reino Exatamente Ele é bem saboroso Ele é muito saboroso Ele harmoniza muito bem com tudo Ele termina também com as raspas de limão siciliano Que a gente coloca em cima do pimentinha do pimentinha do creme É bem saboroso Então bora né De cola Bora experimentar Olha a mágica sendo feita Meu Deus Vim da casa Tem que ter uma bendita fome Pra quem é que? É, tem só o Bendita Fome. Bendita Fome. Mas, aliás, eu estou muito bem servindo. Sabe, eu não podia te receber de outra forma. Eu gosto, sim, de receber a pessoa muito bem. E você também, quando vai ao reality, você também é muito querida e muito bem recebida. Exatamente. Comeu bem da última vez. Nossa, gente, eu comi muito bem. Eu espero que todas as vezes seja assim. Vai ser. Caleme. O Caleme é o filho da Nath. Ele estava aqui e falou assim, ele vai ter que comer todos os isotos da Bendita. Ele te fez esse desafio. E aprovar, né? Pois é. Essa coisa é tão saborosa, viu, Natália? Exatamente. Ele passou em frente ao estúdio, meu não me levou, ficou olhando, olha lá. Ficou, ficou assim, olha lá, vai lá em casa hoje. Ele estava sem acreditar. Mas tudo bem. E a gente falou, pedi graçado, cheguei aqui e ele ficou assim, falei, o que houve, Caleme? Ele saiu da televisão e veio pra cá. E tem um detalhe, Fábio, ele te vê no YouTube o dia inteiro. Belezinho? Não. Eu vou ver Fábio Abud. Eu quero ver Fábio Abud. Melhor? É desse jeito. É isso, né, galera? Gostei, né? Gostei. Olha lá, ele já confirma. Nath, vou eu no Ditlápico, eu vou auxiliando. Bora, nós. E eu vou no Toscano. Vai no Toscano. Vamos lá fazer esse sacrifício, né? Nossa Senhora. Você sabe que os vizinhos, eles me viram uma live que eu entrei antes de gravar aqui com você. E eles estão todo mundo de olho no risoto que vai sobrar pra eu sair de ter manhã. Mas não vai ter manhã. Tem esse detalhe, né? Não que vai estar quentinha, pô. Olha o queijo, Fabinho. Nossa, Nath. Vem com bastante queijo, gente. Olha o cheiro do Ditlápico. De lascar, bicho. Vê se dá pra sentir o gostinho aí do limão. Cuidado pra não queimar a língua, hein? Você sabe que isso acontece bem, né? Você me conhece. Você me conhece bem, tá? Viana, mais uma vez. Solta o sonho. É difícil aí agora. Mas destrói a tela de tiro, vai, Juliana. Destrói aí agora, destrói. Uma ideia vinda da cabeça do senhor esposo, Edu. Foi. A gente precisava... A gente precisava... Foi por causa da Páscoa. A gente precisava lançar alguma coisa que tivesse a ver com peixe e tal. A gente tem o salmão e o camarão. Só que Edu falou assim, precisa de alguma coisa, outra... Porque a gente vai além. Então a gente lançou o Ditlápio. Com o limão auxiliano. Isso, o limão auxiliano foi da minha. Aí a gente uniu hoje ao agradar, fiz a experiência e veio. Extremamente assertiva. O aroma que fica ao redor é incrivelmente refrescante, tá? Essa palavra. É muito gostoso, é muito gostoso, muito saboroso. A tilápia, por ser um peixe, com uma textura mais fininha, ele tem que ser mais firme. Ele tem que ser mais firme. Como é que é o nome da nossa amiga ali? Tainá. Tainá? Você arrasou muito, Tainá. Mandou muito bem. Você come peixe, Fabinho? Come, come peixinho. Então você vai amar, Tainá. Vai se amarrar. Você também vai amar. Vai todo mundo amar. Meu Deus, bendita fruto. Bendita misturna. Tá? Meu amor, amei. Mês dos namorados, eu volto pra gente lançar outra campanha. Isso, Fábio. A gente tá cheia de novidades dos namorados. Então, eu volto do mês dos namorados pra gente lançar a campanha. E te espero na segunda fase do reality pra gente ver... Com certeza. Quem vai pra final. Me chama no dia pra comer bem. Mas não tem como comer. Nesse reality, não tem como comer mal. Léo, você tá falando uma coisa comigo em off que me deixou muito feliz. Você falando, Fábio, que capricho o reality desse ano. Gente, tá. O nível tá lá em cima, sabe? Os candidatos, assim, eles manjam muito. Então, tá de parabéns, realmente. Bom, pra nós todos, pra nós todos, a gente fez com muito afinco, com muito carinho, pra que fosse realmente um reality diferenciado. Isso aí. Espere o do ano que vem. Meu Deus. Vai ser massa demais. Show? Meu amor, feliz Dia das Mães pra você. Super mãe. Uma mãe incrível. Uma amiga fantástica, que eu adoro muito no fundo do meu coração. Sucesso pra você de vendas. Tenho certeza que vai estourar. Me dê um feedback depois. Pode deixar. Parabéns pra todas as mamães também, né? Exatamente. Um beijo pras clientes da Bendito Bistrô. Tá jóia? Nath, vou te passar o link depois do YouTube, se soltar nas suas redes. E vai estar disponível nas minhas redes e também nas redes do J3. Beleza? Tá bom, Fábio. Um beijo. A May tá aqui. Um brinde chique com Orfila. É isso aí. Bailhinho e ponto. Beleza? Beijo pra vocês. Segue o baile. Tchau, tchau. Pois é. Mais um momento maravilhoso aqui na Melhor Império Bougueria. Domingo bonito de pretinho. Pretinho básico, né, amiga? Básico. Deixa eu dar uma parabéns pra você. Sim. Passei aqui, no dia do feriado, aqui na frente. O que era aquilo, bicho? Loucura, né? Parecia de final de semana. Exatamente. Domingo parecia um sábado, né? Na verdade. Que doideira, Milena. Calçada cheia. Lotado. Um salão cheio. Gente, na lista de espera lá pra sentar. Passa, passa, legal. Passa, né, Milena? Eu quero ver você passar. Põe embaixo da cordinha, hein? É assim, tem que ser assim. Tem que ser, né? Milena. Dubai. Dubai. Esse tem costelinha desfiada, bovina, provolone, molho barbecue e cebola crispe. Agora, pergunto pra mim, eu vou dar print pra você. Quando o programa vai ao lado no YouTube, eu recebo umas coisinhas lá no comentário do povo. Sim. Falei assim, Fábio, por que o lanche da Império tá diferente? Falei, são 2.0. Turbinado, né, amigo? Tá bem turbinado. Pode vir e conferir. Pois é, gente. Não é só pra Fábio, é pros clientes, né, gente? E as pessoas falam isso. Ah, Fábio, aquele lanche, aquele tamanho, eu falei, não é não, gente. É o tamanho real mesmo. Cara, e o Dubai é diferente mesmo. Tá, né? Bem recheadinho, olha aqui. Ai. Vamos cortar. Minha sodinha italiana vai acompanhar de morango. Versão não turbinada. Isso. Tá, corta aqui pra mim. Juliana, por favor, o QR Code tá na tela aí agora? Só. Pegadinha. É meu olho, Milena. Ai, tá fome. Olha só a fumaça. Gente, a Império tá aberta agora, vocês podem pedir via. I-Food via delivery. O link, tem o link na bio. Tem o link na bio, exatamente. E lá também nos destaques estão todos os lanches, sendo eles no pão árabe ou os pães tradicionais. Lembrando pra vocês, o bom de vir aqui na Império é porque é refil de maionese imperial e ketchup de goiabe. Então, acabou, me me traz. Acabou, me me traz. Então, tá aqui. Tupete, você pintou no feriado, hein? Amarindo de Milena. Tente saber o que eu tô falando. Você me manda aquelas fotos, o direct, mais uma vez. Você vai sofrer um abuso em plena rede social. Estou avisando. Que amigo, você experimentar. Obrigado, paixão. Dubai pra vocês. Solta o som das Arábias, Ju. Solta o som das Arábias, Ju. Solta o que, Milena? Solta as espadas aí, Juliana. Fiquei até perdido agora aqui, as espadas. Não, tô indo do bar, ué. Isso aí. Solta as espadas aí. Juliana fica enlouquecida com a gente, né? Cada lanche é um... Ela acaba falando assim, Fábio e Milena vão inventar, mas o que tem? Eu queria ser uma formiguinha pra olhar lá na hora que ela tá editando. Tá editando? Não tem noção. Você não tem noção. Você não tem noção. Melhor não. O negócio é o seguinte, Mimi. Incrível. Tá mais saboroso, tá? Ele tá mais recheado. Olha aqui. Olha o que eu gosto de fazer. Ó, ó, ó. Bastante provolone. Ó, ó. Provolone gritando aqui, ó. Ó o fumaço também. Isso é um abuso, Milena. Deixa a gente salivando. Isso é um abuso. Quando vocês dizem pra mim que eu deixo vocês na vontade... Então, obrigado. Essa é a minha intenção. Vai? Semana que vem. Dá um spoilerzinho. Não. Não. Gente, agora tu foi assim... Curto e grossíssimo. Não. 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 Não, mas aí vai vir um repaginado aí. Repaginado também? Isso aí. 2.0 terminado? 2.0. Maravilha, tá? Acho que dá uma dica. Dia das Mães tá chegando. Semana que vem é Dia das Mães. Mas tem uma mãe que é meio Milena, né? É meio... Dá pra virada. Pois é, estreia essa semana na Netflix, pra você que é assinante Netflix, o filme chamada A Mãe. Olha. Mas A Mãe, nada mais nada menos que Jennifer Lopes. A Mãe toda poderosa. Solta o trailer e eu volto no próximo bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho